Canal Dublo imitando o apresenta O Jair já tá virando freguês Eita que a Lampers League tá chegando no final E o Bahia já perdeu o primeiro jogo em casa Vamos ver como é que foi essa resenha O Bahia começou levando susto, campo molhado e o zagueiro quase entrega o cuscuz Ibrahimovina tava atento e quase faz um golaço Goleirinho travou A sardinha veio pra cima, mas deu um chute troncho com o Tassiano Vai ser troncho assim na caixa prego Ele veio de novo, João, mas agora deu um chute que preste Mas foi por cima Agora olha que sacanagem nesse lance, Chico Vixe Maria, João, parecia Street Fight E claro que esse filho de Guiamu foi expulso Isso merecia uma surra de ortiga bem no perinho pra deixar de ser safado O Ceará com um a mais foi pra cima E quase marca com Felipe Viseu E com essa cipuada de buiú E essa cobrança de falta do Ibrahimovic do Nordeste quase faz um golaço Mas aí o Ceará falou Vou ficar com um a mais não, vou igualar esse negócio Aí fez essa lambança Ave Maria, Street Fight de novo Ortiga também nesse filho do cabronco Vai embora, diabo E acaba o primeiro tempo da pelada Segundo tempo começa com a sardinha em cima E quase faz com Rossi Garçom Aí o Vozão chegou no ataque, cruzamento e vina de muleira Só não fez porque pisou no rabo do gato Olha isso, cruzamento na área E o Richard, goleiro do Ceará, quase se lasca Agora foi o gol, Chico E quem vai na bola? Jael, o cruel A lei do ex não falha nunca Tu me dá quanto pra eu acertar? Vai bater nas costas do baixinho e entrar Foi pra bola, mandou a bomba Desviou e entrou E ele não quis saber de este em mim não, João Comemorou mais do que idoso tomando a segunda dose da vacina Se liga no detalhe, Chico A bola bateu mesmo no baixinho Que virou o corpo com medo da bola e entrou Aí já era 1x0 o Vozão E no finalzinho, Jael quase faz outro cobrando falta E acaba a resenha O Ceará agora joga pelo empate em casa, Chico Mais fácil do que isso, só Juliette ganhando o BBB É, o jogo foi horrível A gente jogou realmente muito ruim Eu tô mais injuriado que o pai Quando o filho derruba o controle do videogame Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe com a galera e me siga no Instagram